Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus! E hoje a gente vai fazer mais um tapetinho, que é uma... Uma cliente me pediu um tapete no Rosa, que é o quarto da filha dela. E como eu tinha esse bloco aqui que eu fiz pro outro canal, falei, vou aproveitar ele. É um tapete simples, modelo simples, o único diferencial mesmo é o bloco. Vou deixar o link do vídeo pra vocês aí nos comentários, tá? E falando pra vocês, hoje eu tô muito feliz que já acordei de manhã com uma mensagem linda de uma seguidora lá do São José do Rio Preto, a Maria Socorro. Hoje é meu aniversário, né? E logo cedinho ela já deixou uma mensagem pra mim, muito maravilhosa. Beijão, viu, Maria José? Ah, Maria do Socorro. Obrigada, que Deus abençoe sua vida. E todos os outros meus seguidores, todos os outros inscritos também, quero mandar um beijo e um abraço, tá? Hoje faço meia sete, né? Tô ficando bem nova. Com a graça de Deus, a gente já vai chegar longe ainda. E vamos pro vídeo. Deixa eu ligar aqui a máquina. Gente, aqui eu tô, como eu falei, esse bloco aqui, ele tá na medida de 32 por 32, tá? E ele ficou um pouquinho maior aqui, essa base ela tá com 68 por 43. Se eu tivesse aumentado aqui a base, né? Ia dar certinho. Aí passou só um cantinho aqui, tem problema não. E aí eu tô usando essas faixas aqui, ó. Essas faixas aqui, elas tá de 5 centímetros. Essas aqui tá de 6, e essas aqui de 7. Fiquei fazer cada uma de um tamanho pra ficar diferente. Vamos começar colocando aqui essa faixa. Esse modelo vocês já estão cansados de ver, né? Mas eu não poderia deixar de gravar o vídeo hoje. E como eu tinha essa encomenda, falei, vou aproveitar. Espero que vocês gostem. Essa base minha aqui, ela é gorgurão, tá? Eu tava esperando, eu fiz uma encomenda da Lidica lá, tava esperando chegar. Aí chegou, chegou ontem, ontem, mas eu não tive tempo de arrumar as bases. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ah, gente, antes vamos passar aqui uma costura aqui, que eu esqueci, ó. Que esse bloco aqui, ele é grande, né? Aí se não passar, fica o vácuo aqui no meio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, o calor aí, como é que tá? Aqui tá? Aqui tá, eu suportava, como sempre. Vi a Dulcinea falando ontem do... Que lá tá muito quente. Imagina aqui que tá 40 e poucos graus. Deu 42, né? Sensação térmica é quase de 50. A gente não tem lugar pra ficar. A gente não tem lugar pra ficar. Pra costurar um pouco, só de manhã até as novas. Depois a gente não aguenta mais. Lutei pra forrar pelo menos o meu quarto. Eu não consegui. Ontem era quase meia-noite. Meia-noite, eu ainda não tinha dormido. O vento do ventilador, tão quente, tão quente, que era difícil a gente ficar na frente do ventilador. Agora, se você já não pode ficar na frente do ventilador, como que vai ficar, é muito sofrido. Gente, se alguém de vocês te der interesse nos tapetes, entra em contato comigo. O precinho tá ótimo. Tô precisando vender eles pra... É tanta coisa que a gente quer fazer, né? Quero forrar meu quarto. Quero comprar material tipo tecido colorido, né? Eu tô vendendo retalho também. Mas só que os retalhos que eu tenho é de brim, né? Tem alguns de tricoline, mas no tom verde escuro, no azul claro, azul escuro. Tem o cinza claro, o cinza escuro. Então, essas outras coisas não tem estampado, não tem. E o meu estoque acabou. Eu não sei como que vai ser. É complicado, né? Até pensei em fazer outra rifa, mas... Ah, mas eu sofri demais com aquela rifa lá. Demora demais vender. E eu não gosto de ficar enrolando. Aí você fala, vou sortear hoje, não dá. Sortei amanhã, não dá. E acabei que eu sorteiei sem vender. Vendi pouco mais da metade. Não foi prejuízo. Porque uma ganhadora foi daqui, né? Eu não tive que pagar a frete. Mas se for pra pagar a frete é de tudo. Aí ficaria bem complicado. Mas tudo bem. Teve muita gente que colaborou. Fiquei muito contente. Mas eu não sei se eu faria outra ou não. Pensei e depois eu volto atrás. Eu não sei. Vou estudar ainda essa questão. Pensei fazendo os tapetes, né? Tapete de retalho. Põe os dez tapetes, sei lá. Até queria a opinião de vocês. Ver o que vocês acham. Ou se vocês preferirem me ajudar comprando os tapetes. Pra mim é até melhor. Porque a rifa entra muito dinheiro picadinho, né? Então os tapetes até seria melhor. Até porque também eu desafogaria o tanto de tapete que eu tenho aqui. Tá bom, pessoal? Chega de delonga, né? Conversar demais. Tem gente que não gosta de falar muito. Mas hoje eu estou inspirada. E pra mim conversar, eu não posso conversar costurando. Porque a máquina é barulhenta. Então eu não gosto de conversar quando eu estou costurando. Eu acho que eu perdi uma flecha dessa. Deixa eu ver se eu acho ela ali, pessoal. Acheia da nada. Um grande. Tchau. Um grande. Tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto